Música Governo Federal anuncia a privatização do aeroporto internacional Eduardo Gomes e outros terminais. Atenção dona de casa, olha só, preço do gás aumenta. Petrobras anuncia reajuste de 0,5% a 1,4%. Na zona centro ou sul de Manaus, universitários são presos suspeitos de tráfico de drogas. A dupla faria uma entrega de entorpecentes próximo a uma delegacia. Vamos ao interior do Amazonas, porque em Parintins, 5 crianças e 2 adolescentes são resgatadas. Há quatro dias, elas não tomavam banho e nem se alimentavam. E ainda, iguarias de outros estados chamam a atenção do público com a comida goiana e baiana, que se destacam no paladar amazonense. 57 vagas de empregos são oferecidas a partir de hoje nos postos do Cine Manaus. Entre as oportunidades estão a de mestre fluvial, operador de marketing e soldador de veículos. Isso é muito mais, agora no Seis Horas Notícias. Música Olá, muito bom dia para você. A gente agradece a sua participação no Seis Horas Notícias. Não esqueça de interagir com a gente, mandando sua foto. Olha só, nós temos o quadro Já Acordei, onde você pode enviar aí a sua foto, como a Gabi disse. Muito bom dia, Gabriela. Bom dia, Bruna. Você pode enviar a sua foto de como você está tomando seu café, de como você está aí acordando. Faça parte do Seis Horas Notícias e esteja junto com a gente. A gente mudou o telefone que está aparecendo aí na sua tela. Não é aquele de ontem, é outro número. Me dá aqui, direção. Está aqui, ó, na sua telinha. Ligue, mande a sua foto para esse número que aparece nesse momento aí na sua tela. A gente começa com notícia aqui no Seis Horas Notícias. Não é isso mesmo, Gabi? É isso mesmo. Olha só, o governo federal anunciou a privatização do aeroporto internacional Eduardo Gomes, junto com outros terminais operados pela Infraero. Isso deve acontecer até o ano que vem. Veja na reportagem de Márcio Zevedo e Júnior Freitas. O aeroporto Eduardo Gomes é hoje a menina dos olhos de ouro da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária. Segundo a Infraero, o terminal de cargas de Manaus é o mais movimentado e o mais rentável do país. O lucro mensal chega a 9 milhões de reais, segundo dados do Sindicato dos Aeroportuários. O Teca, como é conhecido, já está em fase de concessão à iniciativa privada desde o ano passado. Mas uma disputa judicial travou o processo. Agora resta saber se o governo federal vai manter o certame ou cancelá-lo. Porque a ideia agora é privatizar tanto o terminal de cargas quanto o terminal de passageiros. Para a Federação das Indústrias do Amazonas, a preocupação não é quanto ao modelo de administração do aeroporto. Se permanecer público ou se for privado, o importante será o custo da operação dentro do terminal, considerado elevado pelo diretor de logística da FIEAM. O grande receio é que existem tabelas muito caras. A Infraero tem colocado tabelas cada vez mais caras. E quando for feita essa concessão, se forem usadas as tabelas da Infraero sem reduzir custos e forem pensadas pelos custos maiores, isso pode agravar muito o custo de frete para Manaus. Esse é o grande receio. Aumentar ainda mais o custo da operação em Manaus e com isso reduzir mais a competitividade do polo industrial de Manaus. Para o deputado Serafim Correia, a preocupação será quanto ao modelo de privatização. Se apenas o de Manaus será vendido à iniciativa privada ou todos do interior do Estado. O Eduardo Gomes deve ser privatizado, mas não só ele. Quem comprar o Eduardo Gomes tem que assumir a responsabilidade de todos os aeroportos do interior do Amazonas. Essa é a diferença entre o que eu penso e o que os liberais propõem. O que os liberais propõem é privatizar o Eduardo Gomes que dá lucro e mantém com o poder público municipal os aeroportos do interior que dão prejuízo. Assim, essa conta não vai fechar. O Eduardo Gomes e outros 19 aeroportos administrados pela Infraero serão privatizados no segundo semestre do ano que vem. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 11 empresas nacionais e estrangeiras demonstraram interesse em participar do leilão. A paralisação dos médicos em alguns hospitais na última sexta-feira e a manifestação realizada na noite de domingo em frente ao pronto-socorro 28 de agosto levou o governo a fazer nova proposta para a categoria. Ontem à tarde, as principais unidades hospitalares funcionaram normalmente. Porém, o 28 de agosto, a situação está complicada. No maior hospital ortopédico do estado, o atendimento estava normal. Pacientes informaram não haver problemas com as consultas eletivas ou cirurgias agendadas. No Delfim Nazis, na Zona Norte, onde na sexta estava tudo parado, nesta segunda, os médicos estavam trabalhando. Vocês foram atendidas? Como sim. Está funcionando tudo normal? Eu acho que sim, com nós funcionou, né? Então foi fazer o quê? Pegar o estado de exame. Na Zona Centro-Sul, os pacientes que buscaram atendimento no hospital 28 de agosto tiveram problemas. A minha avó estava com o braço fraturado e eu já vim aqui na sexta-feira, não quiseram atender, hoje atenderam, depois de eu muito insistir, mas está horrível. Essa dona de casa estava revoltada com a falta de cadeira de rodas para retirar o irmão que passava mal dentro do carro. Ela já esperava há dez minutos quando flagramos a situação. Somente então, um funcionário apareceu. Nem Samu não leva, nem Samu, a gente tem que ver assim, ó. Samu não traz. Essa resposta de quem está nos dando agora, votei nele, apoiei ele. Eu fico muito triste de ver meu irmão nessa situação. Depois da manifestação realizada no domingo à noite, em frente, aqui ao 28 de agosto, com os médicos e profissionais da área de saúde, o secretário estadual de saúde convocou os diretores das empresas médicas para uma reunião na manhã de segunda-feira. Lá, ele apresentou nova proposta para a categoria não paralisar o sistema em definitivo. Um dos médicos que participou da reunião com a Suzã gostou da proposta apresentada. Notamos que o secretário está sensível a tentar resolver todos esses problemas e nos foi passada uma proposta que nós, como um percentil da representatividade das 14 empresas, não podemos já responder de imediato. Como muito bem disse aí o representante, o secretário de saúde está sensível, está disposto a ajudar esse momento em que o Amazonas precisa. A gente acabou de ver aí uma imagem que choca qualquer pessoa que vê, principalmente você que está acordando nessa hora da manhã, a pessoa saindo ali, sendo ajudada, sendo retirada de um carro, quando poderia muito bem ser feito pelo serviço do SAMU. Infelizmente, a gente vê aí todos os dias esses casos acontecendo aqui na cidade de Manaus. Está aí, é esse momento que a gente vê o senhor, né, de idade, sendo retirado pelos próprios parentes para ser atendido ali no hospital, e 28 de agosto, que sofre denúncias de abastecimento médico, de várias outras coisas. Infelizmente, é isso que a gente vê na saúde do Amazonas. A gente espera urgentemente que esses casos sejam resolvidos. Gabriela. Absurdo mesmo. Infelizmente, a nossa saúde ainda é dessa forma, né? E olha, o juiz Francisco Soares de Souza, da 37ª Zona Eleitoral, anulou as provas e suspendeu a investigação aberta contra o deputado estadual, Saulo Viana, por crimes de corrupção e formação de organização criminosa. O deputado chegou a ser preso provisoriamente no dia 7 de dezembro, a pedido do Ministério Público Federal. Ele negou a autoria dos crimes e disse que foi vítima de uma trama planejada por adversários políticos, livre dos processos. Saulo Viana participa nesta terça-feira da abertura do trabalho na Assembleia Legislativa, quando os deputados ouvirão a mensagem do governador Wilson Lima sobre a situação do Estado. Agora vamos com a Meixa Piana ao vivo, né, Bruno? É isso mesmo. Olha só, gente, para você que está em casa entender melhor, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o número de crimes contra crianças e adolescentes aumentou 17,93% no Amazonas em 2018. Foram 809 casos no ano passado contra 686 em 2017. E os casos, para a nossa tristeza, não param de crescer. Quem fala melhor para a gente sobre todos esses casos é a May Chapiama. Bom dia, May. Casos que deixam a gente muito triste, né? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Gabi. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Infelizmente, é um número que cresce e é triste a gente noticiar esse tipo de notícia aqui no programa. Olha, eu trago notícias lá de Parintins, onde cinco crianças e duas adolescentes foram resgatadas. Elas não se alimentavam e nem tomavam banho há quatro dias. A mãe é dependente química e chegava a consumir drogas em frente dos filhos. Quem traz mais informações sobre esse caso é o repórter Tadeu de Souza. É isso mesmo, tudo aconteceu com um comunicado ao Conselho Tutelar de que uma menor de idade estava tentando furar o padrasto numa residência no bairro da União, na zona sul da cidade de Parintins. A polícia foi acionada pelo Conselho Tutelar, o Conselho foi ao local e descobriu que, na verdade, a menor estava tentando se defender do homem que vive com a mãe e que estupra ela e a irmã de 14 anos. Ela, cansada do abuso sexual, estava tentando se defender com uma faca. E aí o Conselho descobriu que nesta residência moravam cinco crianças em uma situação muito difícil, em um grave estado de vulnerabilidade. Além das crianças, duas adolescentes. As duas, uma de 12 anos e a outra de 14 anos. Quem comandou toda essa operação foi o diretor da terceira vara da comarca de Parintins, que é o advogado João Vinícius. Ele vai conversar conosco, vai dar mais detalhes dessa ação aqui na cidade de Parintins. O juiz plantonista, doutor Anderson Oliveira, juiz da terceira vara, determinou que fosse feito o resgate dessas crianças. E nos dirigimos ao local, juntamente com o Conselho Tutelar, a Semaste, a Censa e a Polícia Militar. E realmente constatamos uma situação de extrema vulnerabilidade para as cinco crianças que estavam há dois dias sem se alimentar, há dois dias sem tomar banho. E as duas adolescentes, tanto a de 14 quanto a de 12, relataram que vinham sofrendo abuso por parte do padrasto. A mãe é uma situação de... é uma usuária severa de drogas, tanto que nós tivemos que levar uma ambulância para poder socorrê-la, uma vez que ela não conseguia sequer ficar em pé. E agora as crianças já estão no abrigo? As crianças foram acolhidas na tarde de ontem mesmo, passaram por todo o procedimento médico, já estão sendo acompanhadas pela equipe técnica do abrigo. A mãe foi encaminhada para o hospital e a situação do possível abuso, do possível estupro, encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil. A delegada doutora Alessandra, inclusive, já instaurou o inquérito policial e possivelmente esteja pedindo a prisão do padrasto dessas adolescentes. Obrigado ao advogado João Vinícius, que é o diretor da terceira vara da comarca de Parintins. O detalhe é que este suspeito está foragido, mas já foi identificado pela Polícia Civil, que está aguardando apenas o pedido, a concessão da prisão preventiva do mesmo, para tentar capturá-lo. Volto com você aí no estúdio. Que coisa triste, né? A gente vê aí, noticiar, e eu fico imaginando, pensando no trauma que essas crianças vão sentir para o resto da vida. E olha, ontem eu acompanhei a prisão de dois irmãos lá na Delegacia Geral, eles são suspeitos de matar o padrasto no último dia 30 de janeiro, lá no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Sabe qual foi o motivo? Uma discussão. Acompanhe no VT. Os irmãos Devanei e Marco Antônio Gontígio Gomes foram presos por policiais do 18º Distrito Integrado de Polícia. A dupla é suspeita de matar a facadas o padrasto Sebastião Gomes Braga, de 37 anos, no último dia 30 de janeiro deste ano, na colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. Segundo informações da polícia, as investigações iniciaram depois do depoimento da mãe dos suspeitos. Os irmãos já teriam planejado a morte do padrasto dias antes da discussão. Desde o início teve elementos bastante consistentes, que eles realmente eram os responsáveis pelo fato criminoso. Depoimento da mãe, depoimento de um outro irmão, principalmente porque o fato aconteceu dentro do quarto da mãe. Devanei já possui passagem pela polícia por homicídio e roubo, além de pertencer a uma facção criminosa que atua aqui na capital. Os dois foram indiciados por homicídio qualificado e, em seguida, encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. E olha, ontem um caso inusitado, viu? Não deixa de ser engraçado. Uma mulher foi até a DEPCA, que é a Delegacia Especializada em Proteção em Crimes contra Criança e Adolescente. Ela chegou lá para fazer um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento da filha de 4 anos de idade. Mas, chegando lá, os policiais, vendo todas as informações ali da mulher, descobriram que ela tem um mandado de prisão contra ela por um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Esse crime teria acontecido em 2012. Acompanhe no VT de Vitor Gouveia. Marineia Rodrigues da Rocha, de 35 anos, foi apresentada na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, na manhã desta segunda-feira. Ela foi presa por um mandado de prisão expedido em 2011, de um crime cometido em 2002. Ela estava numa festa, nessa ocasião, e teria se envolvido em uma confusão com um homem, que culminou numa facada. Ela deu uma facada no pescoço desse homem e, em seguida, acabou roubando os pertences dele. Um celular, dinheiro e o relógio. A prisão da Marineia só foi possível após a mesma ter vindo procurar aqui a Débica para prestar um boletim de ocorrência sobre o possível sumiço da sua filha, que teria acontecido no sábado à noite. Ao chegar na delegacia, os dados dela foram cruzados no sistema e acabou aparecendo um mandado de prisão em aberto no crime de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Após as investigações da polícia, esse possível sequestro da sua filha seria uma inverdade. A criança, de apenas 4 anos, foi encontrada por um homem, que, em depoimento, disse que a menina estava sozinha na rua. Ontem, por volta de 9 horas da manhã, compareceu aqui na delegacia uma pessoa, entregando a criança e relatando que essa criança estaria numa situação de vulnerabilidade na rua, na noite, durante a noite, onde ele visualizou a mãe extremamente bêbada, embriagada, as quedas e a criança correndo risco até mesmo de ser atropelada em plena Torquato Tapajós. A versão dele é mais coerente do que a da própria mãe, que alega não ter visto quem pegou a criança. A criança foi entregue ao pai e a marinéia foi indiciada por latrocínio e, após os procedimentos cabíveis, será levada ao Centro de Detenção Provisória Feminina. Pois é, que triste, né? Mais um caso que envolve crianças aí, a famosa desestrutura familiar, onde a gente vê que a mãe não tem condições alguma de criar uma criança. Graças a Deus, nada de ruim aconteceu a essa criança de apenas 4 anos de idade. É verdade, Meia Chapiama, que está ao vivo aqui falando com a gente. Não é só isso, né, Meia? Dois universitários também foram ali tentar traficar perto de uma delegacia e se deram mal, não é isso mesmo? Exatamente, Bruno. Olha, dois universitários foram presos, sabe por quê? Suspeitos de tráfico de drogas, é isso mesmo. E olha, e o pior, eles foram presos no momento em que eles entregariam drogas próximo a uma faculdade na zona centro-sul de Manaus. E quem traz mais detalhes sobre essa matéria é o repórter Valdir Adriano. Valdir? Kleber Rafael de Souza, de 27 anos, e Caio César Gomes, de 28, são estudantes de engenharia. Eles foram presos durante uma abordagem da polícia militar. A dupla estava neste carro que é alugado. Quando os policiais tentaram fazer abordagem aos suspeitos próximo à delegacia, eles tentaram fugir numa velocidade reduzida. Só que eles foram alcançados e dentro do carro, os militares encontraram várias porções de drogas e também quase 12 mil reais em dinheiro. Fizemos a abordagem, no início encontramos uma pequena quantidade de droga e uma quantidade substancial de dinheiro. Fizemos uma abordagem mais aprofundada, encontramos todas as porções grandes de droga e eles começaram a falar que estavam fazendo o tráfico de droga para amelhar dinheiro e pagar a faculdade. Com os criminosos, a polícia encontrou 24 porções grandes de maconha do tipo skunk, além dos mil novecentos e trinta e cinco reais provenientes da venda da droga. Os estudantes agora vão responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Bruno, Gabi, essas foram todas as notícias. Daqui a pouquinho eu estou de volta trazendo as ocorrências policiais. Não sai daí não, viu? É com vocês aí no estúdio. Muito obrigado. Meio Chapeama ao vivo aqui com a gente. Agora sabe o que mais choca, né, Gabriela? Principalmente para a gente que está aqui todos os dias correndo atrás das reportagens, dos fatos, das notícias. É que, por exemplo, falando do primeiro caso da mãe, que foi lá na delegacia, falou uma história sem pé nem cabeça, dizendo sobre a filha que estava desaparecida, de repente a filha apareceu. E, em seguida, a gente vê aí que a polícia descobriu que ela tinha mandado de prisão já em 2002, né, em 2002. Ou seja, ela tinha dado uma facada em alguém, tinha fugido e estava aí, né, sob a procuração policial, se é que pode se dizer assim. Tá, foi presa. Aí o outro caso que a gente vê aí são desses dois universitários. Ao invés de estarem estudando, estarem ali, né, confortavelmente em uma faculdade, não. Estavam vendendo drogas, principalmente para essa galera aí da faculdade, como a polícia muito bem investigou. Casos que realmente têm que ser colocados atrás das grades. Eu espero que a audiência de custódia leve essas pessoas realmente aí para a cadeia, né, Gabriela? Verdade. Outra situação que chamou a atenção foi o caso de Parintins ali da mãe com as crianças, né. Felizmente a gente vê as nossas crianças aí nesse estado, refém. A gente não quer isso, viu? Agora vamos falar de coisa boa. Hoje começam as inscrições para as atividades gratuitas no Centro de Esporte e Lazer da Capital. Fica atento aqui no 6 Horas Notícias, que o recado é do Valdir Adriano. Pois é, Bruno e Gabriela começam daqui a pouco, a partir das 8h30 da manhã desta terça-feira, as inscrições para o preenchimento de pelo menos 2 mil vagas nos CELS, que é o Centro de Esporte e Lazer da Prefeitura de Manaus. São pelo menos 18 unidades espalhadas nas seis zonas da cidade. E aí quem tiver interesse em qualquer modalidade, natação, hidroginástica, futsal, tênis de mesa, entre outras modalidades aí, é só procurar a administração desses CELS espalhados pela cidade e levar toda a documentação necessária. Vale ressaltar que podem participar dessas atividades desportivas qualquer pessoa a partir de 6 anos de idade e também aí da melhoridade a partir dos 60 anos. E também pessoas com deficiência física. No caso das crianças e das pessoas com deficiência física, exigido aí que o responsável leve a documentação lá do médico também, comprovando o tipo de enfermidade que essa pessoa tem e também no caso das crianças é preciso do comprovante escolar e também toda a documentação de ser tirou de nascimento e fotos para tirar a carteirinha. Vale ressaltar que não pode deixar passar esse período aí de inscrição porque as vagas são limitadas e você não pode perder a sua oportunidade de se exercitar nesses centros de esporte e lazer sediados gratuitamente pela Prefeitura de Manaus. Valde Adriano para o 6 Horas Notícia. Que dica bacana, esporte e lazer para todo mundo, né Bruno? É verdade, eu acho muito bacana quem procura aí fazer um esporte, praticar uma atividade física para estar bem o dia inteiro. Estou precisando, dizendo o meu diretor. É, agora você sabe que tem um quadro já acordei aqui no nosso 6 Horas Notícias porque a gente gosta de ver você aqui junto com a gente. Vamos para a primeira foto, vamos colocar a primeira foto aí. Olha, para você que está em casa, para você que está em casa, olha, você pode mandar a sua foto para o número que está aparecendo aí na sua tela. Põe para mim aí, Raia, um número, por favor. Esse aí quem é que a gente está vendo aí? Esse aí é do São Lázaro, que está com o seu cachorrinho. Olha o número, é o 993-86-7900. Atenção, ligue, mande a sua foto para esse número, 993-86-7900. Mande aí a sua foto para que a gente possa estar juntinho, né Gabi? Isso mesmo, olha aí, a Ana e a vó dela participando aqui com a gente, 6 Horas Notícias, acordando da agorinha, né? Vamos lá. Olha o Léo Schemenes do Viver Melhor lá na zona norte de Manaus, mandando a sua foto aqui para a gente. Olha o telefone, está aí na sua tela. Atenção, mande a sua foto para o... Já acordei, no 993-86-7900. 993-86-7900. Muito obrigado por vocês terem mandado aí as suas fotos para o 6 Horas Notícias. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui, aqui no nosso programa, porque você sabe que você não vai sair de casa sem estar muito bem informado, né? São que horas, diretora? Põe para a minha hora aqui na tela, para eu falar para quem está em casa acordando. São 5h25, imagens ao vivo, direto da Jama Batista. Rui Mendes, mostrando para a gente essa primeira hora do dia, né Gabi? Verdade. O trânsito está tranquilo ali, ó. Dá para sair de casa tranquilamente, sem se apressar. E quem está indo para trabalhar agora, né? Aproveita esse trânsito que está muito bom. Daqui a pouco a gente volta, falando da previsão do tempo. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho